E as temperaturas desta quarta-feira variam entre 17 a 24 graus. Tempo nublado em Três Lagoas, a gente pode cair aquela chuvinha a qualquer momento, viu? Essa manhã, mais uma manhã gelada como de costume, né? Na última semana aqui em Três Lagoas, hoje não foi diferente. Mas olha, vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que tá o tempo? Olha aí, ó, tempo nublado na nossa cidade aqui em Três Lagoas, né? A previsão é de que fique assim até amanhã, né? Até amanhã, tempo nublado. Hoje tem previsão de chuva aí, a qualquer momento pode cair aquela água em determinadas áreas de Três Lagoas. Mas o friozinho continua. Amanhã gelada em Três Lagoas, hoje e amanhã. E vai continuar até semana que vem, viu? E amanhã, quinta-feira, tem previsão de chuva aqui sim, em determinadas áreas, como eu falei pra vocês. E o dia amanhece um grau mais gelado do que hoje, viu? É, o frio esse ano fica por mais tempo aqui em Três Lagoas. Semana que vem tem frio também, mas nós vamos deixar pra falar aí num outro momento. Vamos conferir as temperaturas para amanhã aqui em Três Lagoas e região. Começando aqui então, Três Lagoas, mínima de 16 e máxima de 26 graus. Brasilândia, a mínima por lá é 15, tempo nublado e a máxima 26 graus. Água clara, tempo nublado, mínima de 16 e máxima de 25 graus. Vamos saber em Aparecida do Tabuado? Mínima por lá, olha, 17 graus, previsão de chuva e, olha, máxima 25 graus. Paranaíba, mínima de 17, máxima de 25 também. E inocência mínima de 16 e máxima de 24 graus. Ainda bem, né, gente, que caiu uma chuvinha para amenizar aquele tempo seco, porque a gente estava precisando e a saúde de muitos Três Lagoenses também.